Para pra pensar porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancado, vou negar pro coração Você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam em meio a multidão Quando a gente se esvada andando em qualquer direção Quando inscretamente a gente vai perder o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar O meu tá dando um sinal que tá querendo te amar E aí já é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar O meu tá dando um sinal que tá querendo te amar